É isso aí, é o quadro Se Liga na Profissão aqui na tela da TV Câmara Campinas. Olha só, hoje a gente vai falar sobre design de interiores. Bora lá? Então, se liga aí! A história do design de interiores teve origem no Egito Antigo, mais de mil anos antes de Cristo. Os egípcios construíam suas casas com barro e decoravam com mobiliário de madeira, tapetes de palha, de tecidos e de peles de animais. Todo o conhecimento que temos sobre esse cotidiano é retratado em pinturas feitas em vasos e murais. E olha, foi no Novo Império que tudo o que diz respeito à pintura, escultura e à arte alcançou um nível ainda mais alto de beleza e plenitude. Um exemplo são os itens de uso da nobreza e da corte, desenhados com perfeição e repletos de detalhadas técnicas. Com a falta de florestas na região, os egípcios eram obrigados a buscar alternativas à madeira, passando a utilizar o tijolo de barro e palhas nas construções locais e materiais como vime e junco para o desenvolvimento de móveis. O design de móveis evoluiu muito até os dias de hoje. Eu estou aqui com a Carol Ripamonte, que é designer de interiores há 20 anos. Olha só, vai falar um pouco a respeito dessa profissão de design de interiores, como que começou, como você se interessou por essa profissão. Tudo bem, Carol? Tudo bom, André. Boa tarde, obrigada pelo convite. Vou falar dessa profissão que eu sou apaixonada, gosto muito. É uma profissão que, a princípio, ela aborda a visão estética, a criatividade, para ocupar ambientes, mas também muito os objetivos e a funcionalidade e atender o acolhimento para atender pessoas, os habitantes desses espaços. Então, o design interiores, ele é focado nisso, em montar ambientes e tornar ambientes agradáveis e acolhedores e apropriados para o objetivo final e para essas pessoas que vão utilizar o espaço. Como você se interessou por essa profissão, Carol? Como você começou a querer seguir essa área? Foi engraçado, porque eu acho que a profissão acabou me escolhendo, porque eu sempre tive uma visão estética, sempre gostei de áreas de criatividade. Eu fiz propaganda e publicidade antes do design interiores, mas eu era chamada pelo um gosto, um valor estético que eu tinha, pelas pessoas, pelos amigos, para ajudar a montar ambientes. Carol, vem ajudar aqui que você tem bom gosto. Vem nos ajudar para montar espaços. E aí eu fui conhecendo, que existia a possibilidade dessa profissão que eu não conhecia, e fui estudar o design interiores. Aí eu fiz um curso técnico de design interiores, há 20 anos atrás, para começar a atuar nessa área. Como está o mercado? Olha, o mercado está bom, o nosso mercado. Ele é um mercado que tem melhorado muito com o passar dos tempos, porque na época que eu comecei, o design era ainda uma profissão mais elitizada e hoje é mais popular, é uma profissão mais acessível. Então, residências mais simples ou pequenos negócios, como grandes empresas e negócios, podem utilizar o serviço de um design interiores, um escritório, para montar seus ambientes de uma forma mais otimizada, mais sustentável, mais bem pensada, criando até economia para os espaços. Além de ter uma visão geral, muito ampla, de deixar e preparar os espaços muito bem pensados para as pessoas, para atingir o objetivo final, que é o acolhimento das pessoas no espaço. E o pessoal que está em casa, que está assistindo ao quadro, se liga na profissão, que tem o interesse, de repente tem o objetivo de seguir nessa área, qual a dica que você pode dar para o pessoal que está assistindo? Eu acho interessante procurar um curso, hoje tem cursos técnicos, que são mais breves, mas também te preparam para a profissão, te deixam apto para fazer o design interiores, e tem cursos também de formação superior, que são cursos muito interessantes, que te preparam com a parte teórica, de tudo que um design interiores precisa saber, e também na parte prática, que é a produção dos projetos e o acompanhamento das montagens em obra, que o design também faz isso. Bom, tem que ter o dom também, tem que ter muito talento, eu estou percebendo, a gente está num ambiente, gostaria que você mostrasse para a gente alguma coisa aqui, que vocês fizeram e transformaram realmente todo o design aqui dessa sala, por exemplo, a mesa, o que mais que tem, Carol? Olha, aqui nós estamos num andar corporativo de um cliente nosso, que quando nós chegamos aqui era uma sala completamente vazia e lisa, e nós recebemos todo o briefing e toda a informação do que, qual a necessidade real de ocupação desse espaço. Aí nós criamos uma planta, aprovamos toda a circulação e a ocupação dos ambientes, e depois nós fomos criando em projeto de imagem a carinha da coisa. Aqui, por exemplo, é uma sala de reunião, nós estamos separados por divisórias de vidro nesse andar, então tudo aqui é muito amplo e as pessoas conseguem se ver, que é uma necessidade dessa empresa, essa transparência, mesmo dentro de uma sala de reunião, quanto a operação de telemarketing, de atendimento telefone, quanto os diretores e a parte de tecnologia, tudo bem transparente. Então, nesse momento, a gente define que material usar nessas divisórias, nesse caso foi vidro, para dar um toque de acolhimento humano. Aqui, por exemplo, nesses pilares, nós temos alguns no andar. Foi contratada uma artista plástica para fazer todo o trabalho e está remetendo ao negócio do nosso cliente, que é tecnologia, que é o pensar, o movimento. Aqui tem o logo. É algo que demora para fazer, né, Carol? Não é da noite para o dia. Não, é tudo muito programado. A fase de projeto de um andar desse dura, em média, pelo menos uns dois meses, às vezes até três, porque o projeto inclui planta, a definição de todos os materiais, de todos os mobiliários, a criação dos desenhos para a marcenaria, toda a iluminação adequada, os forros, a parte também de ar-condicionado, de tecnologia, de infra, o design interiores, ele agloba tudo isso. E eu estou vendo ali, pedi inclusive para o repórter cinematográfico Mário Jorge Santana mostrar para a gente, né, aqui os tecidos com cores diferentes, enfim, estilos diferentes. Gostaria que você explicasse para o pessoal de casa, que talvez não entenda, né, exatamente como que funciona na prática tudo isso. Tá. Quando a gente está apresentando o projeto para o cliente, nós apresentamos uma planta, mostramos como o espaço pode ser ocupado, e a gente discute com ele, essa distribuição, ele participa junto com a equipe mesmo nessa produção. E depois disso a gente monta, isso tudo que vocês estão vendo aqui, em imagens, para que ele possa visualizar. E a gente apresenta os materiais. Aqui, por exemplo, são materiais de marcenaria. São opções de materiais de marcenaria. Aqui nós temos um catálogo de cores. São diversas cores, né? É, junto com as imagens a gente apresenta esses materiais. Nós apresentamos, por exemplo, os projetos que eles acabam ficando tão completos que eles se transformam em livros, de imagens, de definições técnicas, tudo preparado e pré-definido antes do início da montagem. Isso é muito importante, porque você, assim, consegue fazer um projeto mais econômico, né, você aproveita o tempo, o cronograma da obra fica muito redondinho, inclusive depois da aprovação do projeto, o design, ele monta um cronograma para que essa montagem se realize. E nesse cronograma, ele acompanha todos os profissionais e faz a intermediação desses profissionais com o projeto e com as realizações dos trabalhos e todos os B.O.s. E tem o antes e o depois, às vezes, que as pessoas não imaginam, né? Uma imagem, por exemplo, como era isso daqui antes e como ficou, né, Carol? Sim, é inacreditável a transformação. Eu acho que um ganho, né, uma coisa muito gostosa da profissão design interiores é você trabalhar com essa realização de transformar uma coisa muito simples ou nada num ambiente estético, funcional, agradável, que atenda às necessidades das pessoas. Porque a gente percebe, né, eu fui percebendo muito que com esse tempo todo de trabalho, que, assim, as pessoas se sentem muito bem, muito felizes quando elas estão num ambiente confortável. Que pode ser desde, assim, do conforto físico, ergonômico, estético. Faz uma diferença impressionante, né? E o carinho. Você tá num lugar bacana, num lugar bem equipadinho, bonitinho. Feito pra elas, né, pra equipe. Parece que o trabalho rende mais, né? Sim, todo mundo trabalha feliz. Tem muitos feedbacks legais nos projetos corporativos. Bom, a gente conheceu, então, essa profissão bem bacana, design de interiores, né, Carol? Sim, bem bacana. Muito obrigada, viu? Valeu você por participar com a gente. É isso aí, pessoal. Então, já sabe, né? Se liga na profissão.